Fala, Alfredão, fala, Jéssica, que maravilha! Mais um momento para a gente trabalhar e construir o nosso sonho, que é a nossa aprovação. Eu tenho certeza que você está decolando cada dia mais e melhorando a sua biologia. Hoje vamos continuar em ecologia, falando sobre os biociclos. Beleza? Vamos trabalhar? Roda essa vinheta! É isso aí, Alfredão, é isso aí, Jéssica. Hoje a gente vai fortalecer um enredo maravilhoso que fala sobre os principais ecossistemas terrestres. Para melhorar o conceito, para a gente ficar falando o ambiente terrestre, o ambiente de água doce, a gente chama tudo isso de biociclos. Beleza? Então os biociclos nada mais é do que o estudo dos principais ecossistemas terrestres. Beleza? Tranquilo isso. E, Bilbil, como é que a gente divide isso? Olha, o nosso planeta é gigantesco, é muito grande. Bilbil, mas existem planetas maiores. Beleza. Mas falando só do nosso, esse planeta contém uma estrutura muito complexa. E aí a gente vai dividir, obviamente, a nível de biosfera em três grandes áreas. A água doce, a água salgada e a parte de terra. Beleza? Embora o nosso planeta seja planeta terra, a gente sabe que tem muito mais água. Então, a gente subdividiu essas regiões em talassociclo, liminociclo e o epinociclo. Beleza? Bilbil, o que seria o talassociclo? O biociclo corresponde a todos os ecossistemas ou todos os seres vivos, todos os sistemas encontrados na água salgada. Beleza? É isso? Aí a gente tem os mares, oceanos, beleza? Que são as regiões que correspondem à maior região do nosso planeta. Ou o biociclo de maior relevância no nosso planeta. Para para pensar comigo, quantas coisas devem existir no oceano? Muita coisa. Tem coisa que a gente nem conhece. Só para você ter ideia, a gente conhece muito mais sobre a Lua do que sobre os nossos oceanos. Que isso, Bilbil? É, tem muita coisa lá dentro que a gente não faz ideia que exista. Bilbil, por que é tão difícil? Já, já a gente vai dar uma atenção a isso aqui, porque tem conteúdos aqui dentro de relevância absurda e que cai bastante. Beleza? Já o liminociclo são os seres, as características dos ambientes de água doce, como rios, lagoas, beleza? E o epinociclo são os biomas, né? Ou são os sistemas terrestres. E esses biomas, eu queria que você desse uma atenção a eles agora. Os biomas terrestres existem vários, com características que vão variar de acordo com a latitude, com a altitude. Então, eu quero que você entenda que, para cada região específica do nosso planeta, os animais e os vegetais, toda a biota que existe ali, vai variar de acordo principalmente com a disponibilidade de água, a exposição ao sol, os ciclos de temperatura, se ela tem variações muito grandes. Então, eu preciso que você entenda que, por exemplo, vamos trazer desses biomas que a gente tem aí, a parte de epinociclo, né? De biomas que nós temos no planeta, alguns exemplos. Deserto, florestas tropicais, nós temos o cerrado, nós temos a caatinga, os pampas, a tundra, cada uma com suas características de clima, de fatores de iluminação, beleza? Agora, se a gente pensar nos biomas do Brasil, que são biomas relevantes para a gente. Por exemplo, pensa comigo na floresta amazônica. Qual é a principal característica daquela região? Olha, vegetais de copa alta, você já deve ter percebido que ela forma um teto, né? Verde gigantesco. Se ela tem esse teto gigantesco, raciocina comigo. Vamos pensar. A luz entra muito lá embaixo? Não. Fica difícil chegar à luz lá embaixo. Então, eu vou ter muita vegetação rasteira? Não. Deu para entender a parada? Então, eu quero que você utilize fatores como a luz, a temperatura e a disponibilidade de água para entender que indivíduos vão habitar ali. Se o vegetal da floresta amazônica, que ele é muito grande, raciocina comigo. Você acha que ele gasta muito ou pouca água? Muita água. Então, tem que ter muita água disponível no ambiente. É por isso que a gente fala o seguinte. Se ocorrer um desmatamento significativo na Amazônia, pode acontecer de esse processo não ser mais reversível. Você lembra que na aula de sucessão ecológica, eu falei que o desmatamento ocorrendo, esse ambiente pode se recuperar. Lembra? Ocorreu uma sucessão secundária. Perfeito. Só que se ele for tão significativo a ponto de a reversão ser impossível, meu amigo, acabou. Bilbil, mas por que isso pode acontecer? Vamos pensar? Esses vegetais gastam muita água. Se eu realizar um desmatamento, o que é que vai acontecer? Eu abro um espaço gigantesco para a exposição à luz do sol. Certo? O solo da floresta amazônica, ele tem muita água e não consegue retê-la. Quem retém é a copa das árvores. Deixa aquele ambiente bem úmido. Se eu tiro esse vegetal, essa água evapora rapidamente. Raciocina comigo. Se essa água está saindo do solo, vai ter mais ou menos água para os vegetais que ficaram? Menos. Então, esse é o comprometimento. Cada vez que eu vou desmatando, eu vou desidratando aquele solo. imagina o buraco aqui. Os vegetais que estão aqui ao redor, perdendo essa água do solo, começam a o quê? Bum, 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 bum. Cai, 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 cai. E vai abrindo cada vez mais, cada vez mais. Pode ocorrer o processo de desertificação. Vê o problema. Deu para entender a parada? Agora, existem vegetais que se adaptam ao ambiente com pouca água. Pensa no cerrado. Pensa no sertão do Nordeste, do meu Nordeste. Vê, são vegetais que se adaptaram àquelas condições dos animais também. Então, cada local vai ter uma adaptação significativa. Só uma coisinha sobre o cerrado que eu acho interessante a gente falar, que é uma característica do cerrado, as queimadas. Um período de seca, onde tem pouca água, temperatura alta, e esses vegetais precisam, sim, ter a queimada. Alguns desses vegetais liberam suas sementes com a casca grossa. E essa casca grossa só rompe, só quebra quando o quê? Altas temperaturas. E aí, a queimada ocorre, um raio ocorre lá, e começa a queimar tudo. E essa queimada vem, eclode essa casca, quebra essa casca, a semente pode germinar quando a chuva vier, nasce tudo de novo. Você já viu o filme? Já viu o Rei Leão? Lembra que quando o Simba vai embora, quando ele volta, que o escáuteo dele está no trono, o que é que acontece? Está tudo seco, aquela coisa. Meu Deus, que cenário é esse? É uma situação normal. Só que para o enredo do filme, deixa aquilo ali como um momento de dificuldade por conta do escáuteo. Beleza? Mas, enfim. Aí, o que é que acontece? Quando o Simba volta, ele olha aquele cenário, que é isso. Vamos acabar com tudo. Vamos tirar você daqui. E começa a briga. Lembra que na briga cai um raio e começa a queimar tudo? Se aquele raio não cai, se aquela queimada não cai, o filme se torna mentira. Que isso, meu? É. Quando o raio cai, queima aquela região, eclode a casca da semente. Quando o Simba ganha de escá, que ele vai subir na pedra do rei. Rei da mata, rei Simba da mata, rei da mata. Não estava chovendo? choveu, vai germinar, quando o sol abre o ciclo sem fim. Que nos guiará. Não é assim? E aí, os vegetais tudo saindo, as plantinhas tudo verde. É verdade? É assim? Vai acontecer? Óbvio, não tanto nessa velocidade, Cada passo dele, uma árvore cresce. Lógico que não, mas, é assim que vai ocorrer de fato. Beleza, galera? Precisa dessa queimada. Agora, o problema, são as queimadas clandestinas. O cara vai lá, botar fogo, para abrir o campo, e ele plantar. Aí, complica. Se perder o controle, os animais que estão lá, complica. Deu para entender a parada? Então, embora faça parte do ciclo natural, daquela região, as queimadas clandestinas, quando ocorrem, podem desencadear um processo, como a gente viu recentemente, aqui no Brasil, sem controle. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Bilbil, só que você falou bem do epinociclo. E os outros? Vamos falar um pouquinho deles aqui? Os ambientes aquáticos, ou os seres que habitam as regiões aquáticas, eles podem ser classificados em três níveis. E essa classificação se dá pelo mecanismo de locomoção que ele possui. Como assim? Os planktonos são os seres que possuem a capacidade, master, top, de ser arrastado pela correnteza. Que isso? É, eles não possuem mecanismos próprios de nada. Eles não conseguem vencer a correnteza. Beleza? É isso? Tranquilo? Por isso que eu botei aqui, são arrastados. Exemplo, fitoplancton, zooplâncton. Lembre-se, que o fitoplancton, representado pelas algas unicellulares, são os principais responsáveis, por quê, Bilbil? Pela produção do oxigênio. Cuidado para você não dizer assim, a floresta amazônica é o pulmão do mundo. A gente já está cansado de saber que isso não é verdade. O pulmão do mundo, se a gente fosse pensar assim, seria os fitoplanctons. Beleza? O fitoplancton tem uma alta atividade de produção fotossintética, uma alta PPB lá em cima, e um consumo baixo. Então, a taxa de produção dele é altíssima. A gente tem uma grande quantidade de fitoplancton na superfície dos oceanos. Beleza? E os zooplâncton são microcrustáceos, por exemplo, que se alimentam do fitoplancton. Beleza? Você já deve ter assistido aquele filme, eu acho que é o Happy Fit 2, não lembro agora, mas que tem o crio. Lembra? Que o crio quer sair de dentro do crio? Aí o crio fala, vamos sair do crio. E depois do crio tem o quê? Tem o crio. E depois do crio tem o crio. E depois do crio tem o crio. Aí chega uma hora que eles conseguem sair. Quando eles saem, eles olham aquela imensidão de oceano, e ficam só os dois. Um que é o afoito, e o outro que é o bobo que vai atrás. Beleza? Tranquilo? Então, zooplâncton. Eles não conseguem também vencer a correnteza. E os bentons, meu Bill? Os bentônicos, eles andam sobre o substrato. Por exemplo, a estrela do mar, o recife de coral, o oriço, ele consegue, a lagosta, o caranguejo não, né? É, o caranguejo na água doce. É a mesma classificação, tanto para a água doce, quanto para a água salgada. Mas, a gente vai ter o cirizinho, beleza? Então, eles conseguem andar sobre o substrato. E os nectons? O necton é o carinha que consegue nadar. Ele consegue vencer a correnteza. Por exemplo, peixes, baleia. Então, esse cara, ele consegue nadar, ele consegue vencer a correnteza. Você, se você vai ao oceano, se você vai à praia, se vai a algum ambiente aquático, e consegue nadar, você vai ser classificado como necton. Bilbil, mas eu não sei nadar, então você é um plâncton. Beleza isso? Tranquilo? Galera, no talasso ciclo, a gente vai subdividir ele em algumas regiões. Como assim, Bilbil? Vamos pensar aqui. Se eu pegar aqui uma costa, a costa de um país que seja, e entrar a mar adentro. Como é que a gente vai classificar? A gente classifica ele em algumas fases. Eu preciso que você entenda isso. Preciso que você anote, porque isso pode cair, principalmente o que eu vou falar aqui, da zona neerítrica. Beleza? Para a gente começar, vamos do continente para o mar aberto. Beleza? Aqui a gente vai ter a placa continental, o continente como um todo, a parte terrestre, a orla, o litoral. E esse litoral vai ter aqui, na iminência de chegar à parte da água, a zona entre marés. O que é a zona entre marés? É a faixa de areia do litoral que compreende a maré alta e a maré baixa. Quando a maré está alta, vem até aqui. Quando a maré está baixa, vem até aqui. Qual o problema? O homem cada vez mais quer morar próximo ao litoral. Pô, é bom morar na beira da praia. Caraca, é bom pra caramba. Qual o problema? Se entrar demais, por mecanismos de aterramento, essas coisas todas, o oceano um dia pode chegar aí. Eu já cheguei aqui primeiro, um dia. Vai lá e chega de novo e aí tem aqueles problemas que a gente sabe. Além de que o efeito do aquecimento global pode também contribuir com o aumento do nível do oceano. Beleza? Tranquilo? E aí a gente entra na zona nerítrica. Bilbil, por que é tão importante a zona nerítrica? Essa zona nerítrica é a região do litoral ou da região oceânica que é de domínio do país. Então, por exemplo, existe um domínio do Brasil até uma certa área. Aquilo ali a gente chama de águas nacionais. Dali para lá, para a região do oceano, pelasca, são águas internacionais. Qualquer um pode circular aqui. Óbvio. Existem legislações, existem regulamentações, padrões para que todo mundo obedeça um padrãozinho. Agora aqui, o cara saiu daqui e veio para cá e tem que pedir autorização ao país. Vou passar por aí, vou entrar. Então, precisa de autorização do país. Beleza? Por que, Bilbil? Porque essa região, sendo de domínio do país, é onde o país pode tirar recursos do oceano. É onde ele pode realizar pesca, é onde ele pode realizar extração de petróleo, por exemplo. Beleza? Então, se é de domínio dele, ele pode sim retirar recursos de lá. Beleza? Agora, pensa no Brasil. Gigantesco. Um litoral absurdo. Como é que dá controle? Como é que controla isso tudo? A gente não controla a faixa da terra, é difícil controlar, porque um continente, um país em dimensões continentais é muito grande. A mesma forma o litoral. Precisaríamos de uma estrutura de defesa absurda. No caso, a marinha, que é responsável por isso. Então, precisaríamos de uma frota gigantesca para proteger o Brasil. embora, graças a Deus, o Brasil não seja um país envolvido em complicações militares. Então, deixa assim, mas a gente tem que se precaver. Beleza? Até por outras questões também. Mas, Bilbil, é nessa zona anelítica que a gente pode pescar e retirar os recursos de lá. Mas por quê? Principalmente porque aqui é onde vai encontrar a maior quantidade da vida. E principalmente porque aqui próximo à superfície se a quantidade de luz é maior, a gente vai falar sobre isso, tem muito mais seres vivos aqui. Então, a quantidade de recursos e o potencial econômico dela é altíssimo. É essa observação que eu quero que você bote aí no seu postiz. A zona anelítica apresenta um alto potencial econômico. Tanto pela produção dos seres vivos que tem lá, os frutos do mar, quanto também pela possibilidade de extração de petróleo. Beleza? e outros recursos que venham do oceano. Então, importância econômica gigantesca. E a Pelásica, Bilbil? Como a gente falou, é a região de mar aberto, águas internacionais. Beleza? Existem legislações aqui para que haja o tráfego de... Trafego, traficou, trafego de navios organizadamente. Tem que ter um padrão. Assim como o espaço aéreo também possui para os aviões. Beleza? Outra classificação que a gente pode dar é quanto à profundidade. Ó, zona anerítica até 200 metros, zona bateal até 2 mil metros, zona abissal até 4 mil metros. Tem livro que fala que é 5 mil, tem livro que fala 6 mil. Aí a gente botou essa variação de 4 mil metros e daqui para baixo a Dau. É o que a gente chama lá de a região mais profunda. O mais profundo que a gente tem são as fossas marianas no Oceano Pacífico. Pelo menos o registrado que a gente consegue e que conhece. Bilbil, o que é que se conhece daqui? Muito pouca coisa. Pouco, quase nada. Mas lembra do filme Nemo? Bilbil, você adora os filmes da Disney. Pô, é aula de ecologia os filmes da Disney? Então a gente tem que falar. Lembra quando está lá o Nemo, o pai de Nemo procurando o Nemo, como é Marlin, o procurando o Nemo e aí encontra a Dory. Aí não tem uma hora que o óculos cai numa região bem escura? Aqui, lembra daquele peixinho que está lá com o desse tamanho a boca, e tem um berego-dego aqui na cabeça que acende? Os animais que são encontrados aqui eles são bem exóticos para aquilo que a gente conhece como natural ou como normal. Eles têm uma capacidade de bioluminescência, eles acendem, então são coisinhas bem interessantes que a gente pode encontrar aqui, mas pouco conhecida porque o homem não consegue passar tanto tempo lá embaixo. Beleza? E quanto à luminosidade? Olha aqui, a gente tem a zona fótica, que é onde tem maior intensidade de luz, consequentemente maior quantidade de fitoplâncton de algas, disfótica é quando entra pouca luz, a penumbra, e a fótica sem luz total. Beleza? Quando a gente fala de liminociclo, a classificação seria a mesma quanto aos seres vivos e tal, só que a gente fala de liminociclo quanto à velocidade das águas. A gente classifica ela em lêntica, o que seria a massa lêntica? As águas aqui, tranquilas, bem paradinhas, mas calmas, sem aquela correnteza toda, enquanto que a massa lótica seriam águas agitadas, correnteza, cachoeira, rios caudalosos, então a correnteza mais forte, algo mais forte que você não deve entrar se você não souber nadar e também para não correr risco mesmo sabendo nadar. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida nisso? Não? Galera, agora a gente chegou ao fim dessa aula, tenho certeza que acrescentamos bastante, preciso que você vá lá no seu material, papire ele, resolva as questões, trabalhe firme para decolar que nem o boto de que tá, tá, foi ou não? Beleza? Valeu galera, por hoje é um K, é um B, é um Osse, cabosse, valeu, dá o print aí no quadro, fui!